Música Música A galera tá cantando, tá? Música 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 Galera, se liga onde o Gozi veio parar, moleque Música Aí, galera, presente? Só me remontem que vocês ganharam Música Música Caraca, trofou esse cara, caraca Galera, se liga onde o Gozi veio parar, moleque Tamo no meio do Morro do Vidigal aqui no Rio de Janeiro Na inauguração de uma quadra sensacional da Bundesliga Juntamente com o Fútbol, queria agradecer a Bundesliga e o Fútbol pelo convite Sensacional, uma coisa totalmente nova que eu tô conhecendo Nunca tinha visitado o Morro aqui no Rio de Janeiro Cara, uma cultura totalmente diferente, uma experiência muito da hora E vocês não tem noção do que isso representa pra comunidade, pro esporte, pras crianças O esporte tira muitas crianças de coisas ruins Infelizmente acontece no Brasil inteiro Então, ó, fazer parte disso aqui é sensacional E vão ter várias estrelas da Bundesliga aqui do Campeonato Alemão Presentes aqui no evento, eu vou mostrar tudo pra vocês Vai ter até um joguinho das estrelas aqui Que eu vou gravar pra vocês, valeu? Mas mais uma vez, brigadão ao Fútbol, Bundesliga Tamo junto demais Que iniciativa da hora, mano Que pra vocês? Vamos lá, vamos lá. Quem ganha esse aqui? Valeu? Aí, ganharam presente? Deixa eu ver, mostra aí o que vocês ganharam. Deixa eu ver. Porra aí, ó, bonezinho pica da Bundesliga. Ó a bolinha. Pô, eu preciso de uma dessa pro meu filho, pô. Bota o boneco aí, vamos ver se vai ficar bom em você. Bota aí. Abre aí. Ó a sacolinha da Bundesliga, daqui que eu seguro pra tu. Caraca, ficou pica, irmão. Porra, que da hora, ó. Caraca. Vai. Vamos ver quem vai levar isso aqui, pô. Ih, pegou, pegou. Caralho, moleque trombou e os caras... Caraca. Então vai lá depois. Tu é o que mais joga? Então vai lá depois, vai lá depois. Monho, sacanou. Galera, olha que da hora a estrutura que a Bundesliga e o OneFootball montaram aí, ó. A comunidade é aqui, ó. O Vidigal, nós estamos no meio. É que não dá pra filmar lá, ó. Porque tem bastante área. Mas se liga, ó. No escudo de todos os times da Bundesliga, da Série A do Campeonato Alemão, ó. O campinho pica que vai ter o nosso jogo daqui a pouco. E ali é a quadra que vai ser inaugurada hoje, moleque, ó. No meio da comunidade. Você é louco, que experiência sensacional, velho. Não, mas é só sair da camisa lá, não é pra fazer o gol, não. Vamos ver como é que tá meu time. Vai, John. Estira ele tem. Olha o Paulo, né, amor? Põe a bola lá e chupa. Não fica pôndo o pezinho. Vai lá e chupa. Tira o Ronaldo, tira o Ronaldo, tira o Ronaldo. E aí, e aí? Tira a camisa. Tira a camisa, tira a camisa. Olha, amor, não era atacante, tá? Não era atacante, tá? Sacou o John, sacou ele, sacou... Eu somente penso em ti. Eu somente penso em ti. É, galera. Vai começar o nosso jogo, hein? O jogo das estrelas da Bundesliga. Tem uns influenciadores intrusos no meio aí, ó. Mas, mano, inauguração do campo aqui no Vidigal. Que dia da hora. Vocês viram isso? Vocês estão acompanhando. E vamos ver quem vai ser do meu time. Hoje eu vou correr certo. Pera que hoje eu vou correr certo. Será que a gente vai fazer gol amoroso que se cuida? Porque o nosso time tá montado. Não, mas eu vou correr certíssimo. Hoje eu vou correr certo. Vai me dar um passo simples? Vai me dar um passo simples. Aí, aí, ó. Mais um atleta do meu time. Reforço. Bonjour. Ele levantou esse aí. Ele não dá. Não, mas vai dar pra nós. Vem aqui. Vai dar pra nós? Acho que não. Mas a gente vai se esforçar bastante hoje. A gente vai, na mão, amigo. Eu também não dá um anezinho ali. Me inspirei hoje, tá ligado? Hoje eu vou esperar a Luísa. E o Paulinho também. Hoje o Paulinho... Paulinho! Paulinho do Barnevereiro. Chamaram o Paulinho ali. Chamaram, chamaram. Vai pro gol. Botou ele no gol. Vai pro gol, vai pro gol. Não, mas por que? Foi pelo aquecimento? É, aquecimento fraco. Aquecimento fraco, estilo fraco. Vai pro gol. Na minha época era assim, jogador ruim, vai pro gol. Mas agora acho que começou a dar ruim, acho que vou correr errado, hein? O homem tá de branco. Só não chega perto, fica bem longe. E a patada ali, a patada ali. Olha aqui. A gente tá treinando, hein? Vou amassar, hein? Cê é louco. Ai, 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 ai! Branquinho! Vai pro gol. E aí, ai, ai, ai! Cê é amigo que padece tempo, né? Ah, vai pro gol. Dia, ela, ele é chそれは na realidade. Tensiusta. Está rankings, você é bote Nation. E aí, o cabal. Tensiusta. Tensiusta? Nossa senhora! Somos legendas! Modelam um... Olha! Ok, huh? Dime Ronaldinho Sério uma legendas, eu sabia desde niño Dei ser minha carinha Comendo o hermão se me juntava ele alinho Porque não fronteias, mini Se você tem portas, eu te juro não eres fea Frio duro como um Lamborghini Só a coisa como você quer e onde seja Somos legendas, legendas, legendas Que eu não sei fazer Somos legendas, legendas, legendas de legendas viva La gente pone as regras para que os outros la sigam Afuera, afuera, esa gente que sempre tem essa mania Somos! Somos legendas viva Somos legendas viva Stop! Yo no la vivo para que opine No previsilo como me define Tú eres Dios para que me ilumines Pa' que no hables a veces que tú Mejor te afines Bla 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 Puro choice me habla Y no para Se lo sigo en la cara No te compares Falta de humildad Y tú hablas de mucho y como se hace Y no sabes ni la mitad Somos legendas, legendas, legendas de legendas viva Somos legendas, 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 legendas viva La gente pone as regras para que os outros la sigam Afuera, afuera, tem gente que sempre tem essa mania Somos! Somos a lei e os vivos Somos a lei e os vivos Estão te roubando, John! Estão te roubando! Vica a grama! Joga a água no chão! Ai, estou muito, mané! Que é isso? Um abraço, um tiro pra cima! Boa, boa! Calor! Morro, tá calor Morro, tá calor Morro, tá calor Morro, tá calor Tá aquecendo? Caralho Tá aquecendo? Tá Tá aquecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, agora, oh, 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 oh. Bebe resistindo. Olha o churado que bate o gol. Não, não. Se o olho 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 não, não. Não, não. Não, não. É muita coisa, não. É o pescoço 7 agora. Vai perder. Por que? Por que o tamanho do pescoço de visão girafa? É ele lá, mano. Mandei ele por, saque a perna. Ah, mano. Mandei ele por, não. Pega a visão. Vai com a estompa. Olha, olha. Os caras estão bem demais. Pega a visão. Pega a visão. Zagueiro, zagueiro não tem qualidade boa para bater pênalti. Vai perder. Ele é zagueiro. Ele é zagueiro. Dá uma maravita para o goleiro. Dá uma maravita para o goleiro. Se você ganhar é seu, irmão. Se você ganhar é seu. Sente aqui por causa do respeito. Sente aqui. Geladinho. Se ganhar, você pode vim cá. Sai de lá e vim cá. Vou abrir aqui assim. Zagueiro também, zagueiro. Ih, agora é os goleiros, hein. Que caramba. Agora eu quero ver. Vai lá no Badalai. Caraca, moleque. Que qualidade, meu goleiro. Não, pera aí. Quanto pênalti eu vou tentar filmar lá dentro do campo. Se perder, acabou. Vambora, hein. Caraca. Agora se pegar, já era. Se pegar, acabou. Se pegar, acabou. A torcida. Vai, 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 apajada. Vai, apajada. Vai, apajada. Ai, ai, ai. Vai pipocar. Olha lá, pode filmar. Ele vai pipocar. Ele vai pipocar. Meu goleiro, meu goleiro. Os caras estão batendo bem. Olha, ó. Espera até o último. Escolha um lado e vai voando. Vai rasgando. E a friaca que tá, moleque? Choveram pra caraca. Mas olha a visão. Já tem maçã. Olha. Toma. Aptou. Motorizou. Toma, pegou. Acabou. Campeão de moleque aí, ó. Toma. Olha lá, ele vai dar uma na vida. Ele vai dar uma na vida. É meu goleiro. Aê, moleque. É campeão. É meu goleiro. É meu goleiro. Caralho, moleque. Decidiu pica com a rapaziada. Pica. Use-titraеч unfolding. Fui, pica. Naoque, pica! Tempo.